A PM registrou também um roubo de moto, foi no bairro Nações, a vítima estava na motocicleta, uma CG 750 de cor preta, placa HMT4424, quando foi abordada por uma dupla que estava em outra moto, que estava na garupa, rendeu a vítima, anunciou o crime, obrigou a mesma a descer da motocicleta e entregar a mesma, aí a dupla acabou fugindo, tomando rumo ignorado. Também neste domingo, duas vítimas procuraram a polícia militar, informaram que estavam dentro de um carro na Alameda das Caviunas, no bairro Morada Nova, quando dois indivíduos chegaram perto do carro, um dos elementos de posse de arma de fogo anunciou o roubo e os bandidos levaram dois celulares e fugiram a pé. Também em Serra do Salitre, foi registrado o roubo de uma motocicleta, uma CG 625, fã, placa HNL 1948, cor cinza, A vítima estava chegando em uma barbearia, quando foi rendida por um elemento que estava armado, tomou essa motocicleta e fugiu, sentindo ao centro, lá de Serra do Salitre. Posteriormente, essa moto foi utilizada em um roubo ou um posto de combustíveis também em Serra do Salitre, onde dois elementos chegaram ao local, renderam o frentista e levaram o dinheiro e depois disso fugiram, sentindo a patrocínio. Uma motoneta bis com placa GXE 0991 foi furtada na madrugada de sábado para domingo, na rua Presidente Vargas, região central de patrocínio.